Muito bem, caros para mãos, no vídeo anterior, nosso servidorzinho estava desse jeito aí, né? Um log bonitinho, funcionando, mas a nossa requisição travando quando demora, né? E aí as outras ficam penduradas ali. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que entender o funcionamento de uma funçãozinha muito legal, chamada spawn. Vamos parar o nosso servidor aqui. Vamos jogar isso aqui para o alto, aumentar um... O que é a função spawn? A função spawn, ela cria um novo processo. Bom, no Elixir, o funcionamento de processo é muito legal, né? Ele já traz isso para nós, né? Você pode separar o seu funcionamento do seu sistema em vários processos pequenos que funcionam perfeitamente bem. E quando você cria um novo processo, ele já vai verificar se dá para rodar em um outro núcleo do processador, se isso está distribuído, se vai para outra máquina, se vai para a sua máquina aqui mesmo. Aí ele já faz essa treta toda para nós. Tá certo? E o que é spawn? O spawn é semelhante em uma linguagem tradicional, é você criar uma thread e jogar um código para aquela thread resolver. Só que esse código, esse processo, ele, a princípio, ele não compartilha nada com os outros processos. Então, se der pau nesse processo, ele para e ele morre, mas o processo principal continua funcionando. Ele não vai ser afetado, não. Tá certo? Então, vamos ver a função spawn. Como que ela funciona? Eu chamo spawn. Dentro da função spawn, eu chamo a função anônima com fn. fnend. E aqui dentro eu digo o que ele tem que fazer. Aí pode ser qualquer coisa. Ele vai funcionar. Então, eu vou fazer assim, ó. É, io.puts. Aqui não, né, galera? Aqui não, né? Vou chamar o ix, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Spawn. Fn. Setinha. N. Aqui dentro, io.puts. Novo processo. Pronto. Deu zebra. Ah, tá. Não existe io com o minúsculo, né, galera? io.puts. Tá lá. Então, eu mandei ele rodar. O que ele fez? Ele fez o novo processo aqui. Ele imprimiu esse novo processo aqui. Ele já rodou imediatamente. E ele mostrou isso aqui também. O que é esse PID? Tralha PID menor 0, 170.0. PID é o processo ID. Ele é o retorno da função spawn. Então, vamos supor que a minha função spawn não fizesse nada. Vamos ver, dois pontos aqui. A minha função, ela não mostra nada, não é que ela não faz nada, né? A função dentro do spawn retorna dois pontos OK. Só que como eu não mandei mostrar no lugar nenhum, ele não mostrou nada. Mas a função spawn me retorna um PID, que é um PID, que é o ID daquele processo que eu criei. Que, inclusive, eu posso guardar dentro de uma variável. PID. Igual. E se eu pedir o PID aqui, ó. Tá ali. Tá certo? Então, ele cria um novo processo. E dá um ID para aquele processo. Veja que o primeiro aqui foi 170. Lá em cima foi 169, que deu erro. 170, 171, 172. Certo? Lembra da função raise? Se eu fizer assim, raise. Deu zebra. Ó. Deu zebra. Tá certo? Esse raise aqui foi dentro do próprio EX aqui. Tá certo? Mas eu poderia fazer um PID e esse, por acaso, esse PID aqui, esse PID, esse spawn, esse processo, eu vou chamar um erro. Assim como deu aquele erro lá em cima, porque eu escrevi o IO errado, né? Então, deu zebra. Então, ó. Deu zebra. Então, aconteceu um erro dentro do processo 174. Aqui, ó. O processo 174 deu erro. Esse processo, ele vai morrer com esse erro. E isso não vai afetar o processo anterior que chamou ele. Muito bem. Então, até aqui, nós temos essa... Essa ideia de um... Processo sendo chamado pelo spawn.